CAPITAL Estamos aqui na Rua Portugal, aqui no bairro Madre Tereza E nós vamos aqui fazer aqui uma entrevista com moradores E também representantes de associação de bairro Para saber sobre um problema aqui deste terreno Vamos conversar aqui primeiro aqui com a Socorrinha Socorrinha da Madre Tereza, Socorrinha Qual o problema que está acontecendo? É esse terreno, exatamente esse terreno aqui Que estão querendo fazer uma casa Sim, assim, deixa eu lhe explicar Porque aqui há uns 5 anos atrás Teve uma enxurrada grande, sempre aqui alaga Sempre alagava aqui, né? Então a gente começou a aterrar, aterrar, aterrar Só que esse acesso ficou aberto por conta da água Porque quando vem a água que vem da Morada do Sol, a Pissarreira Ela vem e desce aqui tudinho, ó Nós deixamos essa área por conta disso Para ter acessibilidade às famílias que moram nessa região Por quê? Porque aqui não tem saída Você está vendo que aqui é uma galeria As famílias aqui, o carro do lixo não entra E nem vai entrar por conta, você está vendo Onde é que ele dá essa rua bem aí Onde é que as famílias vão botar o lixo? Dentro da galeria Onde é que esse lixo vai? Para dentro do rio Então aqui eles estão querendo botar uma família Sendo que na primeira chuva que vier Vai levar a casa Que é exatamente aqui nesse local Ali passa outra rua também Aqui passa outra rua Então aqui o que a senhora está querendo É que esse local ele fique liberado Para as famílias, né? Elas estão doentes E outra liberada 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 para as famílias Portanto, olha Tem que fazer Tem que liberar O acesso para as famílias Entendeu? Deixa eu lhe dizer Esse acesso aqui Não, a primeira chuva que vier Para as famílias Vai derrubar a casa Eu quero saber se a prefeitura Vai se responsabilizar Que quando essa água aqui acumular Toda gente entrar nessa casa Que se ela vai se responsabilizar Para as famílias Portanto, aqui a socorrinha Está dando a explicação dela Você está preocupada Com a situação da comunidade Estou preocupada Com a situação da família Que a prefeitura está botando E estou preocupada Com a situação Com as famílias Que vão ficar sem acesso Essa é a minha preocupação Porque aqui vai cair A primeira chuva vai cair A prefeitura vai se responsabilizar A prefeitura vai se responsabilizar Pela sua família Pois é Essa aqui é a pergunta Que a socorrinha faz Bom, aqui está virando Uma confusãozinha generalizada A senhora É que quer o terreno aqui A senhora ganhou o terreno O que deu esse terreno para a senhora? Eu falei com o Flávio Da SDU Leste Ele falou para mim Eu perguntei para ele Que seu Flávio Ali é uma passada Ou é um terreno? Ele falou Bárbara, ali no mapa É um terreno Então quer dizer Que vocês não vão passar Calçamento ali, né? Ele não Posso invadir? Tem dono? Não Porque aqui tudo é invasão Pois pode entrar Exatamente Bota um buraco Bota um buraco Bota um buraco Começa a sua casa O Yoke Aqui está a minha irmã Bem aqui Bem aqui Eu estou fazendo buraco Bem aqui Aí vem uma pessoa Que diz que é para ajudar A comunidade E quer tirar da minha casa E botar outra pessoa Ela bem aqui Ela bem aqui Falou que é botar outra pessoa Que precisa Eu tenho filha Eu não preciso Eu não preciso Eu tenho filha Sou trabalhadeira Eu não preciso Eu estou aqui Eu estou aqui É porque eu estou precisando Se eu tivesse casa Em outro lugar Eu não precisava Eu não estaria brigando Pela coisa Portanto, olha aí Ela falou isso E a senhora quer falar o que? Porque se passa a rua aqui Se a gente não tivesse condição Não tivesse condição A brigar com a cidade Não, você brigou Pelo seu terreno Ela também tem direito De brigar pelo terreno Ela tem direito Ela é cidadão Você comprou Graças a Deus Sabe por quê? Graças a Deus por isso Ela não tem Ela não tem condição De comprar terreno não Por isso eu estou discutindo Porque ela não tem condição Se a gente sai aqui É porque ela precisa Ela precisa Todo mundo aqui Necessita de terreno Todo mundo Todo mundo Necessita de terreno Ela é muito Ela é muito solteira Ela é muito solteira O pai não conta O pai não conta O pai não conta Porque a mulher aqui Que disse que ia botar Outra pessoa Que precisa O meu pai O meu pai Fede de tudo O meu pai Fede de tudo Por nós Por nós Nós temos uma casa Com dois quartos só Com dois quartos Com sete pessoas Mas olha Não foi por causa dela não Foi por causa de outra pessoa A gente passava fome Necessidade Enquanto dava a casa Para outras pessoas E a gente na espera Na espera de uma casa Na espera de uma casa Meu pai criou Foi sete filhos Sete filhos Dentro de uma casa Que só tinham dois cômodos Dois cômodos E agora A gente não tem Que tá essa casa Não tem que ter Nem pra ela Porque Ela é humilhada De noite De noite E agora Tu queres mentir É porque eu vou botar Outra pessoa Só porque Ela bateu Foi biqui Falou biqui Eu quero ver se vai ficar Lei de baixo Meu homem falou assim Eu quero ver se ela não vai ficar Sabe o que ela falou Pô, nós vamos ver se ela vai ficar Eu tô achando uma mulher dessa Que quer o bem da comunidade Uma mulher dessa Que quer botar outra pessoa Que era vereadora Muito tempo E muito tempo Ela tem que ser vereadora Conseguiu? Pergunte o Antônio Sobrinha Que ele ia dar uma entrevista Bom Ele sabe do negócio Capital